Faz o cara, pelo menos, o preço da cesta básica, tabelar e congelar. Até o fim do auxílio emergencial, congela, tabela e congela o preço da cesta básica. Presidente Jair Bolsonaro, o senhor sabe que eu não sou puxa-saco, o senhor sabe que eu nunca pedi absolutamente nada pro senhor, nem um tostão, nem um favor, nem coisa nenhuma eu pedi pro senhor, entendeu? Mas, por favor, eu tô pedindo, em nome do povo brasileiro, congela a cesta básica, tabela e congela a cesta básica até o fim do pagamento do auxílio emergencial. Não tem lógica isso. No meio de uma pandemia, deviam até subsidiar isso aqui. E tem que tomar a sequência natural. Primeiro, a notificação, depois a explicação. Ah, a explicação não convém? Então o negócio é o seguinte, é multa de 10 milhões, entendeu? Por que que vocês estão cobrando esse preço absurdo? Se a resposta for absolutamente indevida e negativa, multa de 10 milhões. E se preciso, cadeia, em alguns casos, quando cobrarem preços abusivos. Você é a favor do tabelamento da cesta básica e congelamento... Eu sou a favor. Eu sou a favor do tabelamento da cesta básica. Sou a favor, sim. Então, presidente Bolsonaro, ao invés de ouvir o Paulo Guedes, ouve o povo. E multar os caras. E tabelar e congelar a cesta básica. Tabelar no preço justo e congelar a cesta básica pra compensar o que foi perdido do auxílio emergencial. Simples assim. Congela, tabela e congela o preço da cesta básica. Congela a cesta básica. Tabela e congela a cesta básica. No meio de uma pandemia, deviam até subsidiar isso aqui. Multa de 10 milhões. E se preciso, cadeia, em alguns casos, quando cobrarem preços abusivos. E multar os caras. Tabelar e congelar a cesta básica. Simples assim. Amém.